Pai, que o coração, e deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre quem as portas do seu coração, e deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Pai, que o coração, e deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar, abre quem as portas do céu entrar.